Salve rapaziada, Radak trazendo mais um vídeo, hoje eu tô aqui com o Davi mano e com o Silvio Santos Salve, salve, é boa noite auditório, mais lindo desse Brasil Oi velho, não vou jogar, não consegui jogar não, vai acordar mulher mano, quem que é o Azul que escolheu lá do outro lado lá mano? Tô lá? Não, velho, tá louco Sou novo desse jogo, eu tava... Vamos cair aqui, viadão, que as casinhas ali, acho que a gente... Aonde? Aqui? É, aqui, aqui Tem mais casinha ali boa Tem uma galera ali Eu vou bora Estou sentindo uma treta Olha ali que vai dar rock também mano A gente vai cair do lado da treta esse sim Faz isso aí que é bom Eu concordo Nossa, tem mais gente que no outro, vamos no cú mano Mas vão cair na escola, não vai cair aqui não Ah não, mentira, tá tudo cair... Nossa, só tem gente cair lá na escola, velho Cara, aqui não tem ninguém, Davi Cheguei, velho É, eu falei, gente, nós vamos cair do lado da treta Bom, velho Ah, já caí aqui com uma M4 Já, já tô full loot Já foi, então bata Vai Oh, meu Deus do céu Velho, escarca o pai gosta Aí, ó, peguei SKS Nem sei o que faz, eu tiro essa foto Não, eu peguei SKS Não, eu peguei SKS Respeita o pai, velho Ae, achei minha UP Foda-se UP, meu UP Nossa, já peguei Já peguei 4X aqui, já Eu peguei colete 3, é bom? Ah É Não é bom não, mano Eu acho que é melhor você me dar, hein Mas tô sentindo que é o cheiro de bosta Oi, a foia Você acha que a foia? Caralho, da vida na puta que pariu, velho Vem pra cá, caralho Caralho, vocês marcaram aqui, mano Vem pra cá, velho É, amigo Vocês marcaram aqui, mano Marcaram o quê, mano? Tava fumando crack, mano? Até porra Fui no lugar errado, hein, cara Caralho, com o da vida lá, ô Silvio Santos Caralho Caralho Isso aí tá jogando legal Não, esse aí tá no LoL ainda, mano Tá na Disney Ô, louco Olha, a Tobi Gun Tobi Gun é bom? É uma bosta também É uma bosta, né? Tudo respeito Não partiu uma bosta, né? Que coisa, né? Peguei colete 2 Mais bala pra minha Scars Ó, viado Ó, GG, acabou o jogo, mano Os Scars, o... Vocês tão ligado que eu não perco, né, mano? Tem tiro aqui, ó Olha que da hora, sabe? Você que tirou? Calma Essa porra aqui é arranjadora Vamos até a da vila lá, bora, bora Bora, bora Vem pra cá, tá cheio Tem ninguém aqui na cidade Vem pra cá também Caralho, o da Vila Tá na puta que pariu, mano Ah, isso que eu queria... Vem pra cá, Davi Vem pra cá, Davi, velho Vocês tão na escola? Não Mas tá depois Tá cheio de casa aqui, mano Eu não sei, eu acho que eu tô num... Num sítio Tem o trator aqui Olha o tanto de casa que tem aqui, viado Ô, tem capa 2 aqui, ó Já tô com capa 2 Já tô fujando Tá cheio no cu O cara diz o build O cara pergunta se tem viva O cara diz o build Dá pra pegar extrator aqui, velho Dá pra pegar extrator aqui, velho Dá pra pegar extrator aqui, velho Olha, eu... Ah, tô fujando a p... Galo Opa, mais uma SCAR, mano Ninguém gosta de SCAR, não? Ah, tá boa Eu quero, deixa aí Marca aí Marca aí Creve o livro sobre esses caras Se eu pudesse, hein, mano Ó, gato Eu vim pegar primeiro, safado Eu quero Eu, comias Ó, tem um cara lá na punta Que pariu, ó Vou atirar dele Nossa, nem chega, ó Cadê, mano Aqui tem casa pra caralho, hein, mano Eu tô cheio das miras aqui, hein, mano Eu vou lá com o Davi, hein Vai passar a fome Davi? É, ele tá lá na escola Ah, tá cheio de colete 2, mano Cê é louco Já tô com colete 3, chupa Ai, tem um carro ali, ó 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 Tá chegando aí Deixa vir, vamos matar todos É louco, cara Falou nisso O cara passou reto Cagão Na hora que ele Que eu ia atirar ele saiu, velho Aquele aqui, ó SCAR, não, viado? Tem esse cara aí? Ah, toma no cu Cês tão longe pra porra Eu tenho carregador Estendido aqui Tem dois carregadores Tem um carro pra 250 Eu tô de SKS Tô bigando Vai de nada, não Eu tô com uma mira 4x aqui sobrando Quero 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 Isso quero Tá indo pra aí Não, agora fica aí, pô Agora ainda tá indo pra aí, velho Fica aí, cara Pega um carro ali, tem um carro ali do lado Ó, vou droppa aqui, abaixo pra parada aqui Pegue Droppa Droppa Obrigado Ó, passou um carro com 4 nego indo pra aí, velho Iaia Ô Radak, tem close aqui, vê se você quer, velho Ah, tem meio dano, mano Que triste Tem Guaraná aí, velho? Peguei aqui É, mas eu agora da Antártica ou tuve você que é 4x? Ah, pedi de 4x, pedi de mira não, meu Deus do céu Pô, tem cara ali na escola Vão dar ali lá, velho Tem carregador estendido ali Vão dar ali nele aqui, mano Vambora Ó, tô vendo Tem ali, ó Na janela do 265 Exatamente Tá ali que eu vou Ó, ele tá mirando em mim, ó Aham Ele mesmo que eu vou Vai dar a cara aí, seu trouxa Ai Deu doido aí Tô vendo ninguém não, mano 265 não é Tá dentro da escola lá A escola pra mim eu não sei o que é não, velho Pra mim é um ginásio, querido Esse go Ah, achei lá dentro Ô Vandu, não para de quebrar as coisas aí Pelo outro lado Precisava de uma arma automática, velho Ó lá, olha a janela, ó lá, olha a janela Ó lá, olha a janela Tem AK aqui, quer não? Não Nível mais Sniper vai me dar o de 2H, AK Sinal Tô rushando nele Não, velho Rusha não, sozinho não, velho Pera aí Tendo pelo outro lado Cara, vai, eu tô rushando junto O cara correu, hein O cara cagou ali Entrou dentro da escola Bora, vai Go Vai, go, go Power Ranger Eu sou o azul, vai Eu sou o vermelho, mano Ah, tudo é porra de eu Fico aqui assim Ô louca, mano Que porra é simples Um milhinho Cadê, cadê? Ó o cara lá embaixo, ó Aqui, velho Morto Já foi um Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Já foi um Tem outro aqui atrás, ó Cadê, velho? Mano, eu tava aqui, ó Ai, eu tô tomando um tiro Meu Deus, tô bem Lá de fora Lá de fora Lá de fora Eu não sei da onde Mas eu tomei um tirasso Tá aqui, velho No 205 Ah, derrubou, velho Debala pro cara Levanta aqui também Ah, tá, achei Tá lá, tá lá Olha lá, olha lá Tá sem vida, tira 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 se derruba Eita, tá sem vida, né? Levanta Nossa, cadê? Tem um cara aqui atrás Tem um cara aqui atrás Ah, ali, ó Na janela Gato, não carrega não ele Ó, gato, deixa eu morrer aqui mesmo, mano Serão Foda Filho da puta Aqui, ó Passou pra cá Passou pra direita Aqui, ó Tá com o negócio Vem cá Vem cá Levanta aqui Que eu tenho kit Vem cá Levanta aí Levanta aí Que eu fico olhando, velho Vem cá Ah, morreu Nossa Cadê muito, velho Ele tá lá em cima Na janela ainda Vem cá Levanta, velho Tô olhando, tô olhando Passou ninguém, não Levanta Ah, velho N.A. Davi, né, mano Se nós tivesse lá no negócio A nós tá ficando lá pro outro lado, mano Davi caiu tudo todo O cara, mano O cara da janela me matou, mano Esse vai ter três tiros nele, viado Tá uma rapaziada voltando, mano Aquela não deu muito certo, né, mano Bora de novo aí, né, mano Cê acha que a culpa foi do Davi, mano Que não deu muita sorte pra equipe Ataque trolou, né, mano Correu ali, velho Ah, velho, eu dei três balas no cara Eu falei, Davi, dá um tiro Ele ainda acertou um tiro, mano O cara conseguiu matar ele ainda, velho Ah, vai, para Eu levei o meu ainda Eu levei o meu Eu levei o meu Vamo na minha cal Toda hora na minha cal Tá dando bom, velho Tá dando bom Eu só tô vendo tudo em quatro ali Vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui Aqui, já dá Fica aí Fica aí Fica aí também É bem que eu podia pagar o avião pra deixar lá já, né Essa porra de paraquedas que é uma merda É, você tem dinheiro, pô Só se você pagar lá, mano Ah, para Para, Radax Porque é um cash safado aí Fala lá com o Rod Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É o nosso das casas aqui, mano Tamo junto É, tem um carro Eu vou pegar o carro e sair fora Quero nem saber Vem pra cá, velho Não, eu tô aqui, ó Não tem ninguém Valeu, falou Cara, aqui tem cinco casas só pra mim, mano Muito obrigado, viu, Pazer Vocês são muito gente fina, velho Mandei vocês pra... Mandei vocês pra... Mandei vocês aí pra se virar com uma casinha E eu que com quatro Tá legal, é normal tudo, hein Tá sabendo jogar, legal Opa, Snapona pro pai Snapona pro pai Vai dar possibilição disso aqui que é Efeitos dos Sniper, vai Servições do meu ovo, velho Cara, é outro Sniper, velho Ai, gente, aguarda aí pra mim, mano Eu não quis cair aqui, mano Perdeu, tá aqui Aqui é só tiro na nuca Quem pegar a primeira é dele, boa sorte Ai, meu Deus, tem porra de novo essa casa Cara, tem coisa pra caralho, mano Tem duas bestas, mano É o Davi Melhor besta Oi, vai Scar aí É o Davi com o Sub-Santa É o Noi aqui, mano Ô, louco, mano É que vai assistir o... Vai assistir o... O vídeo, mano Fai pro Noi aqui, hein, mano Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ah, precisava de uma Scar, mano De Scar, eu não per... Se eu tivesse uma Scar aqui, eu não ia perder mais o jogo, mano Olha só, eu tô de Scar e EB4... Eu dou Scar aí, velho Eu dou uma Uzi Meu loot aqui tá bom, mano Se eu não tá ligar Ah, beleza Agora eu peguei o que eu... Cadá que deu a caldoana ali, mano Já tô full loot Precisa de uma mira, mano Tem mira não? É, mira não tem do também Se alguém te ver eu agradeço, só Paga uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro, hein Oi, tirou o ônibus Carperna Cês me deixaram aqui mesmo pra morrer, hein Tem um carro aí, ó Eita, aqui que tem um carro, mano Opa, o que que o pai achou aqui, né, mano Mas olha só, Radai, que eu vou fazer assim, ó Me dá e vocês sabem que eu fiz a Scar, hein Troca justa Não, já peguei a Scar aqui, já Não, é Scar, é Scar Não, já peguei a Scar aqui, já É, tô enchei no cu, enchei no cu Tem uma Scar aqui pra quem quiser Ah, preciso de mira, mano, dá umas mira pra nós Mira não tem Tá com esse carro anda? Olha só, esse é o bug que eu dava na praia, gente Olha só que legal O que que você dava na praia? Ah, louco Vai, Miami Vocês não sabiam? Eu tenho uma praia só pra mim Vai, Miami Nossa, e o cara que cast, né, mano Ah, mas é Ah, mas não deve ser mais que o Davi, né, mano Mas é que, acho Vocês conhecem a Ellie Gansarola, então? Ela tá lá direto A Gansarola Tem alguém aqui pouco, velho Ô Davi, vem pra cá, velho, você tá longe de novo, velho Eu já tô vendo É, tô vendo? Tem tiro Aí eu tô longe pra porta Tô aqui, Davi, calma Tá dentro da casa, velho Vizinho, bye bye Tá aí dentro, cuidado Eu ouvi Tava lá em cima Olha só, botei o Nitro aqui Tô chegando, hein Eu tô me rilando Tô chegando Muita calma nessa hora Pode atropelar? Pode, não, ele tá dentro do prédio É, então eu tenho cheater Eu vou atropelar dentro do prédio É isso Que prédio que ele tá? Ele tá aqui, ó Tá lá em cima, velho, olha lá Caraca, me deu uma rajada só, velho Onde ele? Tá lá em cima, velho, dá um kit, mano Tem um kit, não Tem que mandar, hein Ai, meu Deus O cara tava aqui em cima Eu falei que tá aí, viado Filha da puta Cordo, desgraçado Vai não, Davi, calma aí, velho Tá em cima do prédio Nesse prédio que o Hadak tá Mas tem um... Caraca, tem outro que em cima, velho Mano, esse cara me deu muita rajada Esse Souza, velho Davi, Davi Sim, vocês estão assistindo a live aí, ó A live, o vídeo Vocês viram que o Hadak pinou pra cacete Pinou o que, mano? Sem mira, velho Meu cara tava de quarto deitado, tu errou tudo Mano, eu tô sem mira, viado Ah, tá bom Acontece, mano Não pode falar uma coisa dessas Porque senão os caras no vídeo vão me chamar de passafogo E tá aí no pub, mano, seu louco Mas tu é passafogo e sem dano até aqui Não, pô, não, velho Rapaziada, pra quem não entende, mano, tava sem mira Você pode ver que, tipo, de longe sem mira é foda, mano Tava isso? Correu Mas eu derrubbei Tá sniper? Pega a sniper pra mim, né, velho Pulei Pulei, pulei, tô aqui embaixo É, eu olhando na madeira Eu quero Pô, eu na madeira, pega a sniper Você tá na madeira Sai fora Pulei dentro da caixa, mano Olha o louco, mano Ó, Davi Morre logo, mano Ou ganha logo, velho Pulei, vou levantar aqui, velho Vou levantar o serventiro, velho Pai, aperta F12 Pega o Jeep ali, mano Silvio Santos, velho Tem de turbo, ganhão, ouro Olha lá, é maré, você acha que é do quê? De ouro, pô Mas é de ouro, é banhado a ouro Ih, hein, Nia, velho Vai pegar o quê na madeira e ir, velho Tem o loot do cara ali, ó Olha o outro loot aí Porra, nenhuma O cara dropou tudo aqui, ó Pra não pegar, que vacilão, mano Esse aí é o chamado Cusão Ah, deve se mate, mano Bora outro, velho Vamo te matar, não tem nada pra me matar Vai em cima do prédio e pula umas duas vezes Vem se baladeira com o carro e se joga na frente Terceiro eu tô espalhado Ah, não, não, ué, sai andando que nem louco e... E aperta F, velho Aperta F, F Aperta F e se mata, velho Suas costas, caralho Ali, viado Em cima do prédio, ele deu uma bunda Ah, olha Suas costas, caralho Ali, viado Mano E o cego, men Caralho, velho O cara tá lá em pé, mano Em cima do negócio lá Descendo um bala no Davi, velho E virou a bunda pro cara Tinha arma, não tinha nada É, você não tem nada, né Brincadeira, o cara quer jogar E não tem porra, né, mano 30 minutos Nada da calma 30 minutos de vídeo Tá fazendo uns 10 vídeos aí já É muito bom Tá legal isso aí, nossa, tamo jogando pra cacete Não, vou deixar gravando até eu não ganhar uma Só louco Ih Vai tá acabando meu tempo, eu tenho que botar ficha aqui Tô na lan house Ô viado Se vou deixar gravando até eu não ganhar uma Não vai ficar aqui porra Essa filha Fé de manhã, não vou nem trabalhar, tô fudido E se eu não chegar no SBZ A tempo vocês sabem, né A Maísa vai tomar conta Aí não dá A Maísa vai o que? Vai tomar conta, aí não dá Ficar a Maísa tomando conta, não dá Aí, 416 Não, cara Vem pra cá Vem pra cá, vambora Vão cair junto Toda hora não cair separado Os caras matam um por um, velho Tá vendo? Olha só É a melhor squad do mundo esse Ah, é louco, mano Tem um cara que é freaky Vão cair em farm Não, vão cair aqui agora, velho Chega pra cá Ô, Davi Vem separado não, depois a gente vai pra ir Lutear, mano Vem pra cá, cara Relaxa, relaxa, relaxa Tem carro ali Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Ó, não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui É Ó, squad, atrás de vocês, já Puta, falei que ia cair alguém, mano Você não sabe, mas tem o Obi visível aí, ó Ó, o gato não vai cair na casa não que eu vou cair, velho Cheita porra, eu tô me dando na... da queda Cara, eu peguei o caribe Vou jogar só de dois Nossa, vocês se arrependeram de não tá aqui, hein, mano Ah, já peguei minha... já peguei minha cara Cortou, aê, cortou Mentira, eu te li Achei que era o Obi visível aqui Opa E eu esqueci Você só da minha... só precisa da minha escada, né Aí acabou o jogo de novo Pera, tu sempre fala isso, você me perde Pera, tu sempre fala isso, você me perde Pera, gente Pera, gente Pera, gente Mas é uma grande realidade Eu tô ouvindo isso desde que comecei a jogar com ele Pera, se eu pegar o facão eu bato Ah, se eu pegar aquilo lá eu vou matar Pera, eu bato a ligueta agora Pera, cara Eu tô arranjando uns 2 anos, falando Se eu pegar a Sky, acabou o jogo E acaba o jogo Pera, não vai durar Acabou o jogo mesmo, velho Pera, eu vou jogar só de pistola e vou jogar o jogo Pega o 38 aqui Olha só aqui Pera, eu peguei essa Sky, essa é uma merda Que arma lixo Se eu pegar nada eu vou na 1 mesmo Aí o jogo acaba, eu acho Olha o cara nas suas costas aqui eu tô, né? Vai, vai ficar brincando agora Meu sentimento é isso? É, nunca, né, mano? Seu louco Pfff Ai, então eu enfio Pera, eu já peguei a motinha aqui, mano A motinha do terror, velho Garona, chega na motinha aqui, não podemos ver como é a garona na tela? Meu Deus Cheguei, manda a B.O. não, bora Quem quer do batalho? Chega no matinho aí, mano Cheguei, cheguei Chega no matinho aqui, quer dizer, na motinha Nossa, eu ganhei outra chisa Parabéns Oi, viado Quem tirou no mim? Parabéns Ah, não, ó, viado Na moral mesmo, gatuno Vai, vai Ah, dá kit, mano Não tem um kit, viado Meu amigo, pega aí a bandagem aí, ó Não, agora eu quero Tem um carro de 4 aqui Pera aí, agora eu quero energético também Manda energético, manda tirar no mim, velho Manda energético aí Meu Deus, pega aí, ô Energético também, velho Eu tenho aí pra ti, meu Deus do céu, velho Só que cuida, isso aí é peps Você não é coca, não Aê, mano, valeu, mano Tá fazendo propaganda agora pra pepsi, mano? Com certeza Compre pepsi Esquece da coca Coca é ruim Não, esquece de aguitina, mano Entra aí, velho Ah, entra no outro lado lá, mano Entra do outro lado lá, velho Dá Dá Ah, mano Vai, vai, vai Bora, bora Bora pro Davi, velho Entra aí Fulhute aqui, mano Tô fullhute É, tô vindo Tô chegando, hein, Davi Tô chegando, mano Tô chegando, mano Vai chegar como aí, velho Um brazão, né, mano Mas olha só, vomitar o teu azar Ô, 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 ô Olha aí Olha aí Vai na janela, mano Meu Deus Meu Deus Esse daí Onde é que o cara tá? Tomei tiro Ó, o cara ali, o cara ali Ah, a minha Sky que vocês nem falaram, hein, Davi Cê é desumilde, mano Cara, olha só Esse 38 é muito bom, velho Dá a bala da Sky, mano Tô atirando aí, mano Nem ir aí Pô, me atiraram aqui, tô com medo, hein Tô achando muito perigoso Ó, velho Cê tá ligado que eu peguei a Sky, né, mas cês tão ligado que, né Acabou o jogo Pô, eu te droppou umas paradas, vem aqui Eu assisto isso desde o que eu sou Aqui, Radak, então Manda aí Aqui Ah, ô, na, na moral mesmo, Davi Sem querer Sem querer, querendo Sem querer, querendo Sem querer, querendo, velho Aí, Radak, se ligam que eu tô aqui, velho Ah, vai isso não, viado Vou jogar só no facão, vai Vai, vindo Cadê minha moto, mano Cadê minha moto, mano Ó, dá mais uma energética, mano Me dá ajuda Aqui, tem um carro de quatro aqui, mano Não, vai lá, você de quatro lá, mano Vou na moto, ó Cheguei na moto, ó Que viado Cheguei, ô, viado Pô, se achar um carro pra sentir dois aí Cadê a moto nossa, ô, gatuno É, subiu Tem um carro, ó, quem deixa de carro Olha o roubeiro Acha moto nossa, Iveta, por aí, mano Achou a moto? Eu? Não Agora tu não perdeu nossa moto, mano É moral mesmo, mano Achei, achei, achei Respeita, mano Não, na moto aqui do pai, vai como? Moro, moro, moro Vai me atropelado, vai me atropelado Moro, moro, moro Vai, solta, vai Corrida, ó, Davi, moro Calma aí, calma aí, calma aí Fica aí, fica aí, fica aí Corrida aqui, moro, moro Pena, pena Cara, sei Werel Aaaaaaah, Nefty É, boa noite galera Você vai ver agora uma live que eu tô aquela Encoxando esse filha da p**ma É, sai fora Vai to uma andada aí, mô Olha só meu pit doaninho, opa Droga e está ali, vamo É, não consegue as smokes de madeira É, não consegue, né Bojes, não consegue MEU DEUS Boa, velho Deus, parabéns, você merece o prêmio do anão Boa, radar Boa, radar Boa, radar, que é isso Eu dou energéticos, pois é, não me dá ajuda Eita, rapaz, agora fodeu Olha o baís cara aqui, ó Eu peguei o energéticos, tamo junto Pode ficar aqui Porra, eu baixei 6 aqui Opa, kit Aí, o cara, aí, o cara, aí, o cara, mano Achei um kit full aqui na humildade, né Meu Deus do céu, eu vou bater 6 Ó, Davi, para, velho, na moral mesmo, mano Vou te dar umas balas só, hein, velho, na moral mesmo Bora, 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 cadê a matinha do pai? Ué, mano, cadê a matinha e veio pro outro lado? Daqui a pouco a gente vai morrer com essa moto aí Morrer não, mano Se eu fosse vocês, eu saia, também Zona de tiro aí, de bomba Ah, olha aí, será que se eu se esconder aqui, eu vou me dar bem, mano? Boba aí Olha quem encontrou aqui, mano, só esperando um busão Hihihi Olha a bomba vindo Meu Deus, eu tô com duas vira e x6, velho, tá uma merda Ai, tá me atirando aqui, mano Parece ser baitula, velho Esse é o maior squad Ah, vamos ficar escondido não, mano Vambora, 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 vambora Pegar a morte, cadê a matinha? Deixa eu pegar, tá por aqui, velho, tá tudo Ó, acho que a capotou, mano, daqui a pé mesmo, mano Não dá pra descapotar Como? Tá aqui, ó Davi, cheguei, mano, tá nesse capotar ali Ah, explosiu? Ah, sai daí, viado Ah, Davi, sai daí, mano, que eu dirigi, mano Ah, mas eu falo Ah, olha Vai logo, Davi, sai da moto, hein, mano Eu dirigi, mano Ah, vai Davi, eu moro, viado, mora logo, caralho Vai morrer, mano Vai tomar mais... Vai, Davi, vai logo, caralho Ah, é muita difícil de pilotar a moto Vai logo, então, para, viado, mora Você usa a moitinha Vai, sai daí, sai daí, sai daí Sai da moto, deixa eu dirigi, mora, mora Vai morrer todo mundo Cadê o Silvio Santos? Vai, entra, vai, sai daqui Eu não quero tomar explosão, porra Ih... Davi caiu Não consegue Não consegue depois A gente vai morrer, velho Tô vendo Ai, morremo Morri Meu amigo Estamos nas ondas de explosão Seja que Deus quiser, mano É, velho Como é que nós vamos jogar isso aqui Desplê Assim, se for para isso Vamos morrer para o vermelho Vamos morrer para o vermelho, velho GG Ô, dá um energético aí, mano Que a gente vem, mano Eu vou correr para aquela árvore ali Aquela casa ali, mano Ó, dá um energético aí, mano A moral, deixa um energético para trás, velho Eu dei, tem energético? Se eu fosse vocês, eu corria para casa aqui, mano Não, mano Enquanto eu estiver com Deus, eu não vou morrer Relaxa É, você tá com Deus, meu Tá, vai para o diabo, filho da puta Vai, corre Se explodir aqui, é gay Ai, meu Deus Cheguei na casa sempre Ih, alguém morreu, eu achei, hein Morreu o que, mano? Eu acredito em Deus Sabia que... A safe vermelha persegue... ...morto? É, eu não sei... Eu achava que perseguia viado Daí tava tudo certo O gato não morreu por quê? É, ele morreu Morreu e nada Morreu e nada Aí, passei Só tomo sem cura por causa de... Alguém aí, mas não sei quem é, não Tomando bala, mano Mas é bala de Orgut? Roga a vida do Silvio Santos É, tomar o seu cu, né Essa merda que não cura, essa bandagem da puta Vai, eu tô de boa, é ritmo É ritmo de festa Vambora, 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 vambora Para a safe, vambora para a safe É, eu não vou entrar mais nessa montanha não, velho Não, 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 vou zoar mais não Bora, bora, bora Tem um carro vindo aqui, tem um carro aqui Tem um carro aqui, tem um carro aqui Esse foi de mim Serão? A Ranta aqui, ó Ei, Davi, mora É, vai Parou aqui, parou aqui Vai, 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 vai Cadê o gatuno, velho? Ali, 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 ali Ali o carro, ali Tô aqui, porra Tira nele, tira nele Caralho, já perdi a vida do... Ah, vai tomar no cu, velho Tô indo pra safe, ó Você tem alguma coisa de me recuperar a vida aí, velho? Não, velho Pensei em querer, nem foi por querer, velho Não sabia que dava parada Ah, vou morrer, cara Ó os caras ali, eu tiro neles Não dá pra atirar, eu vou te matar, mano Ah, mais? Tá aí Meu amigo do céu Vocês estão vendo o melhor squad da minha tendra Matei um... Ah, o cara nas minhas costas aqui, velho Ah, vocês são muito... Vem gatuno, gatuno aqui, gatuno Ali na sua frente, gatuno Ali na sua frente, gatuno Ei, morreu Ah, morreu pra esse episódio Ué, eu não vou daqui Ô, viado Ô, 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 ô Ô, vamo fazer mal acordo Vamo parar de trollar e agora vamo jogar server Tchau 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 Tchau